Quem quiser encontra uma nossa igreja da vinteira. Sabe essa palavra que tá na moda? A minha mãe é peixes. Enfim, ela faz ioga e faz rink, bonitário. Ela é um ser humano do planeta. Coisas bem estranhas acontecem. Eu rizava quando eu era pequena e a voz da minha mãe entra no quarto. Eu falava, ei, ei. Ela não tava. Eu falava, mãe, a sua voz entrou no quarto. Eu com muito medo dela. Mas por que eu não sou tranquila? Porque eu não estava. Enfim. E há muitos anos, minha mãe, todo Natal, ela até dá uns presentes assim. Ela já deu um presente chamado Lixo Legal. É um jogo sobre esse lance. Mas enfim, há vários anos ela faz um Natal. Ela tenta trazer muita beleza. Uma coisa mais cartalista que ela faz. ela escreve várias virtudes numa caixa. E daí você sorteia aquele seu presente. E isso tem, sei lá, dez anos. Eu já tirei constância. E era uma época que eu não terminava nada. Eu começava o curso e eu começava a ter profissão. E eu ia até o fim de nada. E isso aí eu falei, caramba, constância. Agora eu tentei ter mais constância na vida. Mais uns anos pra cá, tem uma palavrinha que todo mundo... Ai, que ridículo essa palavra. Você é livre. Eu falo, cara, eu não sou livre. Eu sou de vida da minha mãe. Gratidão. Que é gratidão. Minha mãe... Gratidão, cara. É uma temporada. É uma moral. Porque, por exemplo, toda vez que eu passo no ar no machado... Tá ligado? No ar no machado. O rapaz que não tem pé nem perna e conserta sapato. E vem de cadarço. Tá ligado? Esse cara maravilhoso. Não tem pé, nem perna e conserta o seu sapato. E vem de cadarço. Tá ligado? Gratidão, sacou? Gratidão, meu corpo. Gratidão, minha cabeça. E se tem alguma coisa errada, remédio e terapia. A gente precisa se cuidar no que vem. O que mais querem é fuder com a nossa cabeça, sacou? E é tão fácil fuder com a nossa cabeça, porque somos seres humanos sensíveis. Olha a época que a gente tá vivendo. Fudida. Fudida. Então é a vez a gente se cuidar no que vem. As pessoas ficam... Ai, você então isso, Letícia. Minha filha, isso aqui é muito trabalhinho. Muita macumba. Muito reiki. Muita análise. Jung. Freud. Não mete essa pra cima de mim. Perfeita. Não me errou. Errou pra caralho. Errou pra caralho. Errou todo dia. Eu me equivoco. Eu sou completamente equivocada. Então, sabe? É só se cuidar. E olha que eu nem tô... Tô longe. Tô longe. As pessoas, às vezes, ficam assim pra mim. Perfeita. Aí eu viro pro Thiago, que mora comigo e falo, Baby. Fica rindo. Imagina. Entendeu? Assim também não, gente. Bora se cuidar. E ano que vem, mais do que nunca. Porque o que mais querem é ficar com a gente. Se a gente... Se a gente tiver... Como? Pleno. São. Sã. Feliz. Gozando. Vai ser... A gente destrói.